Alô galera, se inscreva no nosso canal Oficial Valdir de Checlados e Liliane Só lembrando pra vocês que daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo o clipe da nossa música mais nova Pra todos vocês, mais ou menos assim ó Cuida de mim, mas é pra cuidar mesmo Se não eu largo você, se não eu largo você Bom demais, ao vivo!